Olá, minhas estilosas e meus estilosos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu comecei de uma maneira um pouquinho diferente, você sempre vem sentada ali na poltrona no meu cantinho aqui no meu estúdio, né? E hoje eu resolvi gravar aqui atrás desse espelho camarim. Eu já mostrei ele pra vocês, já ele todinho aqui, tem vídeo aqui no canal mostrando aqui o cantinho, como é que tá. Porém, já mudou muita coisa, mas em breve eu gravo um outro vídeo mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Resolvi começar de uma maneira um pouquinho diferente também, porque a iluminação aqui não tá lá, aquelas coisas, então já peço perdão pra vocês já de antemão, tá bom? Mas o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, que eu queria muito gravar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar também, tá? Eu vou mostrar aqui algumas comprinhas de papelaria, sei que todo mundo ama comprinha de papelaria, né? Eu sou apaixonada, acredito, eu sou apaixonada por coisas de papelaria, eu amo, amo, amo demais, eu acredito que muitas das minhas seguidoras aqui também amam. Então, eu comprei um caderno inteligente, eu vou personalizar ele, eu queria fazer isso junto com vocês. E vou dar umas diquinhas de personalização também, algo que eu fiz, que eu achei que vai ficar bem bacana, que vocês aí na casa de vocês também podem fazer. Então, bora lá, vamos lá comigo, vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero que vocês, antes de assistir todo o vídeo, coloquem nos comentários aqui embaixo pra mim, que cor que vocês acham que é do meu caderno inteligente? Não vale ver o vídeo e depois vem aqui comentar, tem que colocar agora, já aqui no começo, tá? E lembrando disso, não se esqueçam de curtir o vídeo pra mim, deixar o comentário como eu pedi. E pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Olá, meus amores, então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês, me desculpe a baguncinha aqui, hein? Isso aqui são materiais, alguns materiais que eu comprei, que eu adquiri, que depois eu venho gravar aqui um videozinho. Vou mostrar pra vocês, tem muita coisa fofa, por exemplo, olha que bacaninha, isso aqui é uma fita decorativa da Tilibra. Eu quero comprar outras, depois eu venho mostrar e testar pra vocês. Muitas borrachinhas fofas também, olha só. Muitas borrachinhas, que eu amo essas borrachinhas. Enfim, tem muita coisa. Mas o nosso foco agora é aqui, o nosso caderno inteligente. Aqui eu já fiz um testezinho de algo que eu quero mostrar. Desculpa essa sombra que tá fazendo aí, meus amores. Mas é o que eu quis enjambrar uma maneira de gravar aqui melhor pra vocês e focar só aqui nessa parte aqui do caderno inteligente. E já dando um spoiler, então, isso daqui é algo que eu vou ensinar pra vocês, pra vocês estarem personalizando o caderno de vocês também. Não só o caderno inteligente, tá? Ele vale pra outros cadernos também. Então, vamos lá. Pera aí que eu vou tentar fazer um ajuste aqui. Ver se não fica melhor assim, mais de pertinho agora tá melhor. O problema é que faz a sombra na câmera, né? Vou ajustar aqui e já volto aqui e mostrar pra vocês. Enfim, gente. Fiz umas adaptações aqui. Coloquei meu outro ring light de coraçãozinho, que é muito fofo. Já mostro aqui pra vocês. Ó o barulho do avião. Passou. Mas tá ficando com essa sombra aqui, então me perdoem. Eu tenho que me investir, né? Opa! Pensei lá. Solta a língua aí. Pera aí. Eu tenho que investir numa câmera, em algo mais profissional, pra me gravar vídeo bem legais aqui pra vocês. Tá tremendo aí a câmera. Desculpa, gente, que eu tô tentando ver se eu consigo clarear aqui e deixar melhor pra vocês, tá? Mas vamos ao que interessa, né? E eu vou mostrar pra vocês, então, o tanto de coisa que eu tenho. Tem um livrinho aqui. Esse livrinho aqui é muito bom. Eu venho gravar um vídeo e falar aqui dele também pra vocês, tá? As coisinhas que eu trouxe para a gente brincar um pouquinho aqui com a nossa... Com o nosso caderno inteligente. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha quanta coisa, gente! Só temos isso daqui pra gente colocar aqui e personalizar o nosso caderno. Então, vamos lá. Primeiro, vamos... Opa! Esbarrei aqui. Vamos para a nossa edição mágica. Tá uma bagunça aqui agora, mas com o estolar de dedos vai ficar tudo organizadinho. Vamos lá? Opa! Não funcionou? Ué! Mas não é assim que os youtubers fazem? Eles estralam o dedo e já fica tudo arrumado? Peraí. Não deu certo de novo. Peraí, já sei. Vou fazer assim, então. Então, meninas, voltei aqui com o nosso maravilhoso estalar de dedos. Não tão mágico assim, mas então a nossa palma da mão mágica. E nós temos atrás aí uma trilha sonora do meu bebezinho que está cantando para vocês. E eu voltei aqui, então, com o que realmente a gente vai usar aqui no nosso caderno inteligente, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou personalizar ele. Vou abrir ele aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu afastar um pouquinho aqui minhas coisas. Tirando o papelzinho. Vamos lá? Ele é um caderno inteligente de discos, ó. O tamanho dele, deixa eu dizer aqui para vocês, ele é o... Eu acho que ele é o A5. Não tenho certeza. É um tamanho médio, tá? É o tamanho M, tá? Essa sombra está me incomodando tanto, mas é a sombra da câmera, tá? Eu já tentei de todas as formas fazer algo que tirasse essa sombra. Olha lá, que bonitinho lá meu ring light. De coraçãozinho. Mas, enfim. Vamos para o que interessa, né? Não estou conseguindo. Ele é um caderno, deixa eu ver quantos discos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove discos, tá? E eu comprei disco dourado para a gente pôr aqui. É, vou colocar a primeira vez junto com você. Eu comprei disco tamanho G. Ele vem com elásticozinho também. Que é porque me disseram que quanto maior o disco, mais folhas cabem, tá? Esse é meu primeiro caderno inteligente. Então, eu vou fazer tudo junto com vocês. Tudo em primeira mão mesmo. Tudo fresquinho na hora. Então, aqui estão os discos. Lindo, maravilhosos. Vem a letrinha C, que é do caderno inteligente, né? E eu vou colocar aqui junto com vocês. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Veio doze discos mais a fitinha dourada. Eu não sei se eu vou colocar a dourada ou não. Acho que eu vou deixar a rosa. Para quem não conhece o caderno inteligente, ele é muito bacana, tá? Ele funciona assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Para vocês, né? Você pega e puxa a folhinha aqui, ó. Não aqui, tá, gente? Sempre por aqui. Tira e coloca, acrescenta a folha do jeitinho que você quer. E depois é só fazer assim, ó. E pronto. Tá novinho de novo, pronto para usar. E eu vou tirar o primeiro disco aqui, morrendo de medo. Porque eu nunca fiz isso. Ai, 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 gente. Estou com medo. Eu nunca troquei um disco, mas vamos lá. E colocar o dourado para ver como é que vai ficar. Será que tem que abrir aqui, gente? Não sei. Vamos ver. Tá difícil. Mas a gente consegue. Vamos lá. Vou acelerar o vídeo para não deixar cansativo aqui para vocês, tá bom? Gente, me bati bastante para tirar o disco. Esse é o meu disquinho rosa. Porém, o que eu fiz? Eu abri o caderno e fui tirando de tantinho em tantinho. Daí ficou mais fácil, tá? E é isso que eu vou fazer nos próximos discos. Só que eu acho que para facilitar, eu já vou colocando já um disco. Eu vou colocando, tirando, colocando e tirando, né? Tirando o rosa, colocando o dourado. Então, daí eu vou encaixar aqui. E já venho mostrar para vocês como é que vai ficar. Meninas, eu fiz a mesma técnica. Eu fui colocando aos poucos. Aí eu tirei, coloquei o primeiro. Sinceramente, eu não gostei muito. Achei que ficou muito grande. Olha só. O disco para o tamanho desse menor aqui. Eu vou colocar os outros para ver como vai ficar. Mas, talvez eu volte para esse rosa ou compre um tamanho menor. Vocês me digam o que vocês acharam aqui nos comentários aqui embaixo. Que eu não gostei muito. Achei que ficou desproporcional. Mas, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou colocar os outros. Esses discos são maravilhosos. A menina me indicou. Falou que tinha que colocar o maior para caber mais folhas. Então, de repente, com mais folhas ele vai ficar melhor. Eu não sei. Vamos ver. Agora, eu vou fazer nas outras folhas o mesmo esquema. Eu vou tirando aos pouquinhos, né? Para não estragar. Então, vamos lá. É. Daí, agora cheguei em uma encruzilhada aqui. Que o que acontece? Eu vou ter que soltar essa daqui para mim. Eu vou ter que tirar tudo de novo. Simplesmente, não tem como eu tirar essa se não tirar essa daqui. Mas, a Priscila é muito inteligente, né? Mas, vamos lá. É errando que se aprende, né, gente? Se você souber uma maneira mais fácil de tirar e colocar. Por favor, deixa aqui nos comentários para mim também, tá bom? Voltei, meninas. Então, está aqui. Eu já tirei tudo. A capinha e a contracapa. Veio esse plasticozinho aqui. Uma bolsinha que eu achei super bacana. Para você guardar algo aqui dentro. Aqui, ele vem ensinando como tirar a folha, como retirar, imprimir e tudo mais, né? Ó, está aqui, ó. Explicando tudo o que veio nele e tudo mais. E aqui é para mim colocar os meus dados, né? Celular, telefone e tudo mais. Enfim, eu vou tirar essa primeira folha aqui, tá? Vou deixar essas daqui, hein? Aí, veio essa pretinha aqui também, ó. Eu estou pensando em tirar ela, não sei ainda. E colocar e fazer uma outra. Pegar esse molde aqui certinho e fazer uma outra para encaixar isso aqui. Mas isso fica um assunto para outro vídeo. Para não deixar esse muito comprido, né, gente? Senão, daí vocês vão enjoar aqui de mim aqui. Enfim, eu comprei algumas coisas para colocar aqui no caderno. Que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu comprei esta folhinha aqui, ó, de adesivos. Que eu vou abrir agora aqui com vocês. E eu estou pensando em colocar aqui na capa. Que eu acho que vai ficar muito legal. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Olha só que bacana, gente. Olha que bonitinho. Veio vários adesivos, ó. Bem bacana. Do caderno inteligente mesmo. No site deles tem todas essas coisinhas para comprar. Mas eu comprei com algumas meninas. Pelo Sopi, pelo Instagram. E eu vou mostrar depois no final tudo direitinho para vocês. O endereço das meninas. Eu já deixei tudo separadinho aqui para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui na capa. Que eu achei bem bacana. Eu comprei também, gente. Essas folhinhas coloridas aqui. Olha que fofo. Para fazer... Opa! Comprei essas folhinhas coloridas aqui, gente. Para fazer, sabe, o que? Como se fosse tipo uma divisória. Entende? Quando eu vou começar um assunto novo. Uma matéria nova ali. Começa daí com essas cores aqui. O que vocês acham? Acho que vai ficar bem legal, né? E eu tinha comprado esse refil aqui também pontilhado. Que eu gosto muito de bullet, né? De bujo. E eu achei bem bacana. Eu estava pensando em fazer. Mudei de ideia. Ainda não sei. Então, eu vou deixar separadinho aqui, tá? Então, eu vou abrir esse daqui. Para a gente ir dividindo e colocando ele ali, tá? Deixa eu pegar aqui meu... Opa! Olha que fofo, gente. Da Molim. Esse meu... Esqueci o nome desse daqui. Para cortar. Aqui. Só espero não cortar as folhas, né? Vamos lá. Pronto. Tirando. Tirando-o aqui. E veio os papelzinhos coloridos, gente. Olha que fofo. Rosa, azul, verde, água. E dá para usar daí para dividir aqui. Então, vamos lá. Eu vou organizar aqui. Eu vou deixar o vídeo acelerado, tá bom? Para não ficar chato aí para vocês. Gente, já separei as folhinhas. Coloquei o plásticozinho aqui primeiro, tá? Aí, aqui os adesivos. Aqui vai ficar os meus dados pessoais. Mais para frente. Em outro vídeo, eu venho mostrar aqui para vocês como fazer. Uma folha personalizada assim. Eu vou fazer uma capa especial aqui. Para o meu caderno inteligente. E agora a gente vai para a parte da montagem, né? Então, vou montar aqui com vocês. Colocar os discos dourados e ver como é que vai ficar. Mas antes, uma pausa especial para esta pipoca maravilhosa que eu amo do Valdir. Tá, gente? Ele não me pagou para eu fazer isso aqui. Mas quem é que é de Curitiba experimenta que esta pipoca é muito boa, gente. Pipoca com coquinha é tudo de bom, né? Maravilhosa. Vocês não têm noção de como é bom. Hum, muito bom. Vamos lá, então. Gente, eu acabei de colocar aqui as argolas, ó. O que vocês acharam? Eu vou ver se eu consigo levantar mais um pouquinho aqui. Para distanciar. E ficar melhor para vocês verem, tá? E aqui dentro a divisão ficou assim, tá? Eu coloquei aquela capinha transparente, o adesivo, né? Aí, aqui para os dados, vou colocar meus dados. Aqui uma folhinha transparente. Aliás, ficou uma ali de fora que eu esqueci de colocar. E começa daí com as folhas coloridas. E aí, as folhas aqui com linha, né? Pautada. É assim que se fala. Espero não estar falando besteira. Depois a verde, a azul e, por último, a salmãozinha. Eu achei que ficou bem bacana. A folha pontilhada, eu resolvi não colocar. Eu acho que eu vou comprar outro caderno inteligente para fazer daí tipo um bujo. E vamos para a parte agora. As outras folhinhas ficaram aqui, ó. Depois eu vou encaixar. Que eu acho que vocês mais estão interessadas, né? Que é a parte da estética aqui da capa. Eu comprei. Olha que fofo, meninas. Isso daqui, gente, é um estojo para você guardar a sua caneta, seu lápis. E você consegue colocar aqui na capa do caderno inteligente. É muito legal. Olha que legal, gente. Olha o barulhinho. Ai, que delícia. E é lindo. Tinha que ser rosa, né, gente? Não é caro, tá? Esse que eu comprei, ele é rosinha. Parece um corinho, assim. É brilhoso. Aqui o zíper dourado. E dá para você guardar bastante coisinha aqui dentro. Eu vou colocar para ver se ele vai segurar, tá? Peguei algumas canetinhas aqui minhas super fofas. Olha que lindas, meninas. Olha só essa caneta. Isso aqui é uma lapiseira, gente. Olha que fofo. Com esse cristalzinho na ponta, a caneta branca da Uniball, né? Que eu quero fazer um vídeo e gravar mostrando para vocês escrevendo no post-it preto. Isso aqui é da nova coleção da Estabilo. É Estabilo que falo? É Estabilo. Eu vi uma menina falando Estabilo. Estabilo. Mas eu falo Estabilo. Eu acho Estabilo meio estranho de falar. Me lembra uma outra coisa. Eu vou deixar escrito aqui para vocês. Essa é da Estabilo Swing Cool. E essa canetinha aqui, prata e adorada. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis canetas. E vamos ver se segura, né? Ó. Fica, gente, ó. Ficou. Segura. E ficou muito fofo. Agora, vamos colocar aqui o fio, aqui no elástico. Os badulaczinho que eu comprei para colocar veio dourado. Mas eu acho que eu vou deixar o rosa para destacar daí os pingente, né? Os pingente que são dourados, né? Então, vamos começar? Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que tirar esse elásticozinho aqui que está aqui atrás, ó. Aí, você vai passar ele aqui, ó. Vai tirar. E daí, você consegue já começar a colocar aqui os pingentezinhos, essas coisinhas, tudo que vocês querem comprar. Comprar, tá bom, né? Já estou pensando em comprar. O que vocês querem colocar? É que eu estou pensando já no negócio para falar para vocês uma diquinha super bacana que eu comprei, por isso eu já estou pensando nisso. Não, eu não sou consumista a este ponto, meninas. Estou tirando aqui, vou tirar todo o elástico. Então, a gente tem que tomar cuidado que tem que ficar as letras viradas para frente aqui onde está esse C, né? Aí, eu comprei aqui, ó, as iniciais do meu nome, coraçãozinho também, para a gente colocar, as iniciais não, né? O começo do meu nome, Pri, né? De Priscila. Hoje está difícil, né, gente? E eu vou colocar, vou começar pelo coraçãozinho, né? Vamos colocar. Eu vou adiantando aqui o vídeo para não ficar chato novamente, né? E cansativo, vou tirando aqui e vou mostrando para vocês. Ó, gente, o coraçãozinho, muito bonitinho, veio com uma colinha aqui atrás, ó, é desse tamanhico aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó, como é que ele é. Isso também você encontra lá no site da própria Caderno Inteligente e tem para vender em algumas lojas também. Eu também encontrei no Shopping, vi que tinha no Shopping, então você vai passar aqui. Vamos colocar e agora eu vou colocar minhas outras iniciais e já vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Tá bom? Lembrando que eu quero dizer para vocês que essas letrinhas, ela custa uma faixa de um em sete e pouquinho, tá? Sete e noventa, por aí, um pouquinho mais em alguns outros sites, mas é mais ou menos este o valor. Eu vou colocando aqui vendo como é que vai ficar, talvez eu mude aqui alguma coisa, mas o resultado final eu venho mostrar para vocês. Gente, o pulo do gato agora está aqui. No site da Caderno Inteligente tem esses pingentes, esses berlocos para você pendurar. Só que eu não encontrei do jeitinho que eu queria. O que eu fiz? Eu fui aqui na minha cidade, eu moro em Curitiba, nessa loja aqui, a Mult, é uma loja muito boa, até inclusive. E eu comprei vários berloquezinhos, pingentezinhos. Opa, já fiz uma sujeirinha aqui, tá? E resolvi montar do jeitinho que eu quero, gente. Então, vocês podem fazer isso também. É super baratinho os pingentezinhos, ó. Eu comprei esse aqui, ó, cinco reais. É um cupcake. Comprei aqui, comprei aqui uma chupetinha, por causa do meu bebê, né, do baby. Tem boquinha, coraçãozinho, olha a carinha feliz. Então, eu vou montar e vou colocar no caderno. E comprei aqui também, ó, bonequinho para representar os meus meninos. E a gente coloca no caderno e vai ficar super fofo, super delicado. O que vocês acharam dessa diquinha maravilhosa? Eu vou aproximar aqui para mostrar melhor para vocês. Olha que fofo, gente. Dois reais, ó. Olha a boquinha. Você pode ir montando e colocando conforme você quer e do jeitinho que você gosta, né? Então, eu vou montar aqui. Ah, e não esqueça de comprar essas argolinhas também. Eu comprei em dois tamanhos diferentes, tá? Essa daqui ficou muito pequenininha. Eu comprei essa do tamanho maior. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês o tamanho. No pacote, dizendo qual é o tamanho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu joguei o pacote fora já. Ah, tá aqui, ó. Argola folheada. Ela é folheada. O tamanho aqui não tá falando, gente. Mas aí vocês têm que ter mais uma noção do tamanho do elástico que tem que passar a argola, né? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui. Vou escolher as pecinhas que eu quero e vou colocar aqui. Eu tô pensando em colocar aqui, ó. No meio aqui, ó. Também aqui, ó. Dividindo aqui. Eu acho que vai ficar bem legal, né? O que vocês acham? Gente, esse foi o resultado. Olha que lindo que ficou. As iniciais do meu nome e os pingentezinhos. Coloquei o coração para representar o meu marido. Aqui um cisneizinho. É um cisne, né? O pelicano que fala. Porque eu amo muito animais. Uma boquinha rosa, um batom que eu gosto muito de maquiagem. Tudo que tem a ver com beleza. Dois meninos aqui, né? São os meus meninos. Aqui também, representando, né? Porque eu amo muito ser mãe. Aqui também eu coloquei uma carinha feliz que representa para mim que a gente tem que estar sempre feliz, sempre alegre, sempre contente com as coisas que a gente tem, porque a gente nunca sabe do amanhã. E nós, como ser humano, a gente é falho nisso, porque a gente costuma só dar valor para as coisas quando a gente perde, né? Então, a gente tem que estar sempre agradecendo. Então, por isso eu coloquei. Olha como ficou o resultado, gente. Ficou muito lindo, né? Eu tenho um pingentezinho ainda da Barbie e aquele do cupcake, mas eu não coloquei porque eu achei que talvez ia ficar muito cheio. Se vocês acharem que eu devo colocar, por favor, deixem nos comentários aqui embaixo para mim. Eu gravo um vídeo lá para o Instagram, para o meu Instagram e coloco lá para vocês, tá bom? Um beijão super especial para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão super especial para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de dar um like para mim, deixar o seu comentário aqui embaixo para que eu possa saber e trazer mais vídeos desse estilo aqui para vocês, tá bom? Então, fica um beijão especial no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!